E nós tivemos mais um crime que aconteceu em cima de um trilho de trem. O rapaz foi executado a tiros na noite de ontem, aqui em Curitiba. Iverson Vaz, no local, traz os detalhes completos de mais este assassinato na capital. Coloca na tela. DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, na rua Raimundo Nina Rodrigues. Estamos na zona leste da cidade, bairro Cajuru, que volta a ser palco de mais um assassinato. Desta vez, uma pessoa de aproximadamente 20 anos de idade, morta com pelo menos seis tiros. Pelo menos foi o que os moradores ouviram. Deixa eu conversar com essa senhora, inclusive foi ela que chamou a polícia militar. É isso, querida? É isso. Qual o nome da senhora? Tereza. Quantos tiros a senhora ouviu? Eu ouvi seis, né? Aí, não sei se tem mais, né? Aí começou a procurar e encontrou a pessoa ali. Aí eu peguei e falei assim, o povo estava aglomerado ali, falei, eu vou chamar a polícia, né? Agora, quem é, eu não sei. A senhora não conseguiu identificar? Não, não consegui, porque eu nem fui ali, porque eu tenho medo, né? Das coisas, eu não gosto de ver. Então, peguei e nem quis ir lá. Tá certo. Obrigado pelas informações. Olha só, o corpo está lá em cima, onde o pessoal agora da Rumo está fazendo os primeiros levantamentos. A divisão de homicídios e proteção, a pessoa também está lá, junto com a polícia militar. Infelizmente, nós não fomos autorizados a subir e mostrar o que de fato aconteceu. A princípio, o rapaz ainda está sem identificação. Seis balaços, seis azeitonas que tiraram a vida desse jovem. Obrigado, Iverson Vaz.